Como não estamos na nossa terra, eu prefiro que eles não saiam do palco. Eles estão habituados a sair do palco, eu prefiro que eles fiquem aqui com a gente e depois saímos todos ao mesmo tempo. E então, vamos dar a entrada do nosso grupo adulto. Para todos vós, siga a Rústica. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL